Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, eu tô chegando aqui, ó, na rádio Líder FM. Hoje nós estamos aqui pra falar um pouquinho do nosso canal caseiro. Eu vou te levar comigo. Não sei como é que vai ser, você sabe que rádio sempre usa fundo musical, mas você vai comigo, você vai vir comigo e o que der pra gente aproveitar eu vou te mostrar. Já tô vendo aqui, ó, mostra ali sem placa, Jé, o carro do nosso amigo, do nosso Jornal de Rolândia, lembra? Eu já fiz uma matéria com eles, né? Já fiz uma matéria sobre o Jornal de Rolândia. Ele já está por aí também, ele que também faz parte da equipe aqui da Rádio Líder. E vamos lá. Já estamos aqui, gente, nos estúdios da Rádio Líder FM. Eu quero apresentar pra vocês, caseirinhas e caseirinhas, a Neide Spangenberg Melo. Essa aqui que foi a minha. Falei de vocês. Falou? Essa semana, num vídeo que eu fiz contando a história do restaurante. Não tinha como contar a história do restaurante sem passar por rádio, né? A Neide, que está na minha vida, graças a Deus, até hoje. Estamos. Mas foi ali a minha patroa, a minha mentora. Não esqueça a palavra patroa, né? É, a gente não gosta, mas era... Quantos amigos? Uma família. Pelo menos 12 anos ali na rádio. Foi, foi. Então está aqui, está aqui com você querida. É um prazer recebê-la aqui na rádio. É um prazer. É meu, imagina. Para vir falar aqui do seu trabalho como jornalista. Nós trouxemos. Como radialista. Como radialista. E agora, do microfone, para o fogão, será? É tudo junto. A cozinha ali, tudo será? Comunicação e culinária. O rádio aqui? Ah, mas que legal. É um prazer, agora vou entrevistar a Ana. Ela vai falar bastante aqui. Bastante? Só que não vou deixar ela muito no microfone, não. Ela vai tomar conta. É um prazer. Muito obrigada pela aceitação do convite. Nós é que agradecemos. Ah, então eu ia entregar o bolo. Ou esse bolo. Claro, a gente vem falar de comida. Mas o bolo você não ia fazer aqui hoje, fazer uma receita, ou fazer uma receita? Você vai passar uma receita? Não tem problema. Ai, que delícia. Isso aqui é uma cuca com geleia de jabuticaba, que eu mesma fiz. A geleia de jabuticaba está lá no canal caseiro. Quem quiser saber... A produção própria é sua. Você pensa e realiza. Só a vasilhinha que está com data vencida, porque eu vou guardando os bocos. Vem cá, é tudo original. Você idealiza, você pensa, dá receita e vai mandando ver. Nada se cria. Tudo se copia nesse mundo de hoje, né? Tudo já foi criado. Mas a gente vai dando... O trigo foi criado. A farinha de terreno. Mas a gente vai dando os pitacos, né? Aí você vai misturando as coisas. Vai misturando, vê o que acontece. Ok, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Mas eu fiquei feliz com o convite, com certeza. Eu falei, já faz tempo que eu estou falando, vou te chamar a Ana só para falar do canal. Eu sondo o canal. Você sonda? Eu sondo. Mas hoje quero que você me conte todo dia o seu pensamento, sua ideia sobre ele, a criação dele. Então, Neide, isso vai ser... Você está gravando aí, Jé? Isso é uma coisa muito importante, porque os caseirinhos e as caseirinhas... Hoje nós estamos com mil... Nós somos mil e seiscentos caseirinhos e caseirinhas. Hum, é um grupo. É, são os inscritos, né? É inscritos, Jé. Nós somos em mil e seiscentos e eles até hoje não sabem a história do canal. Eu comecei a contar essa semana a história do restaurante, para chegar na história do canal. E hoje eles vão saber aqui, com você e com a gente. Ah, mas já vai começar a nossa live? Já vai começar o programa, então? Sim, vamos contar tudo. E aqui você deixa ligado, que eu posso saber os recadinhos fazendo, por favor. Vamos lá, então? Pode começar. Você vai falar que não é mentira, né? Deve nessa pinga que esgole no arco. Não, não é? Que lugar é preciso? Está começando agora Bom dia, Neide Bom dia Vamos começar então Bom dia, Neide Neide espalhando bom dia pra tudo quanto é lado E hoje eu tô feliz, mas demais, demais Mas eu já conto aqui, a contínua tá fechada Ninguém tá vendo Ana Paula, ai eu falo Medeiros Ana Paula Medeiros Ana Paula, Paula Lopes Mas é um amor que eu tenho Então eu não vou abrir a cortina ainda, espera um pouco Porque a convidada é surpresa Senão fica assim, queima Já queima a etapa, né gente Eu costumo e já escrevi esses dias Que Rolândia deverá Prestigiar, amar Respeitar as pessoas locais Porque é Que a grama do vizinho é mais Bonita do que a minha Porque é que eu inalteço pessoas de fora Tudo de fora Alimentação, roupa, vou sair daqui Vou comprar roupa lá em Londrina Eu tenho tudo de bom aqui dentro de Londrina Ah, dentro de Rolândia Lá em Londrina, todo mundo fala Ai, vamos lá Eu escuto gente falando Ah, vamos lá sair daqui Vamos lá fazer uma compra em Londrina no shopping Vamos no céu Que estupidez é essa, gente? Hoje eu tô inflamada Eu tô contente, mas tô inflamada Porque eu tô vendo coisas Eu escrevi e coloquei o artiguinho Bem pequenininho No Facebook Falando sobre essa Por que é que inaltecemos tantas coisas de fora? Nós podemos ir lá Passear, dar uma olhada E trazer coisas boas Ideias boas pra nós Lógico Então eu vou dar uma dica agora pro prefeito O prefeito que tá despontando Acordou agora de repente Que bom que reagiu Reagiu A Rolândia não poderá ficar A deriva Pegaram agora Tô aparecendo Ô prefeito Você poderia dar uma visitadinha lá em Biporã Para ver lá o espaço da estação Do trem O que é que eles fizeram Com a estação antiga de trem Que se tornou um grande museu Lindo, maravilhoso Vai lá Eu estou enaltecendo pra que você, prefeito Saia daí com o seu povo Os seus secretários E vá lá conhecer Traga essa ideia boa Sem comprar nada Você não vai comprar nada lá Porque tudo que você tem que comprar É aqui dentro Dentro de Rolândia E não tecer o nosso povo E tantos talentos que nós temos aqui dentro Gente O que é que o povo de Rolândia Não quer aprender Não quer E tudo que a gente vai fazer Fala assim Mas tem coisa mais importante pra ser O que a gente pensar aqui em Rolândia Pode parar, povo Pode parar Eu tenho uma ideia lá pro meio ambiente Ah, mas tem coisa mais importante pra fazer Ora Tudo que fizer para uma Rolândia Igual a nós que estava adormecida É bem-vindo, gente Por que que fala Tem coisa mais importante Tudo é importante Não tem o mais importante Tudo Se eu vou plantar uma árvore É importante na minha mente Para todos aquilo Né Se eu vou colocar Não jogar lixo na rua Eu estou respeitando a minha cidade É o bem para todos Tudo é importante O povo Vamos parar de criticar Arregaçar a manga E vamos fazer um pouquinho aí Vamos Tem gente aí também Vou te contar, hein Bom, eu não estou aqui Diz que não é pra falar mal de ninguém Não quero falar não É, falar mal Você tem que falar Diz que eu reverso, né Fala bem da pessoa Não fale mal, não Mas, perfeito Eu deixo essa dica aí Nessa abertura do meu programa Que eu estou assim Radiante hoje Claro que eu vou me inflamar um pouquinho, né De vez em quando Porque é natural Quero mandar um abraço aí Para o nosso vereador Que está acamado, né Puxa, o rapazinho Cheio de esperança E dinâmica Corre para lá Corre para cá Reginaldo Aonde vai Cumprimenta Rapazinho sério Familiar Que sofreu o acidente Estamos na torcida Rolando inteiro Estou dando um abraço nele Nesse momento Para que ele se restabeleça Que não precise fazer uma coisa mais séria Que a saúde dele retorne O espaço do corpo dele inteirinho Que ele volte bom para a Holândia Assim que a gente deseja E eu, meu programa Principalmente Que eu tenha esse lado mais humano, né Eu gosto de ser humano Eu sou assim Mas são 9h20 Já falei demais E também vou mostrar já de cara, né Porque aqui tem um bolo tão gostoso Uma cuca Nossa, não veja lá Cheguei em casa já Agora Faltou um café aqui de alguém, né Não sei de quem Mas faltou um café Vamos lá então Eu preciso chamar Nossa convidada Porque ela é uma pessoa Muito especial Para a minha família Eu quando falo Que a Holândia tem que enaltecer Respeitar E chamar Enaltecer Nossas pessoas Eu estou falando Dessa pessoa querida Que está aqui Ao meu lado Vamos lá então Preparada Microfone É com ela mesmo Bom dia, Paula Bom dia Emocionada e preparada Assim não, né Neide Porque olha Você já viu, né Ela pode ver microfone Pois é Você vai falar Eu queria que você falasse Um pouquinho Do tempo Que você Você é radialista Você já nasceu assim Olha Você sabe, Neide Que você sabe, né Mas vou contar Para quem não sabe Que a rádio Ela veio na minha vida Assim Por acaso Eu falo que eu não sou Uma radialista nada Porque a maioria Dos radialistas Companheiros de trabalho Eles sonharam com isso E para mim Só aconteceu Mas com certeza Foi uma paixão É uma paixão, né E a comunicação em si É uma paixão Para a minha vida É uma paixão para mim E o meu período de rádio Assim Foram quase 13 anos, né Uma boa escola Uma boa escola Você fala que Você fala que Eu aprendi Sim, mas foi tudo ali dentro Você foi aprendendo ali Na prática mesmo Sim, graças a vocês Dando cada vez oportunidade E empurrando para frente E vamos E vendo com gente Que já tinha Mais experiência E assim nós somos Fazendo um dia de cada vez Mais de 12 anos da vida A Paula trabalhou na Rádio Cultura A M Né 930 Um tempo enorme, enorme Ela comandava tudo Tudo, tudo, tudo Ela comandava Ela mandava na rádio Até o que não era preciso Olha aí Quando fala que é radialista Porque radialista Para falar no rádio Você precisa ter um dom da Paula É, Neide Para a gente Para a gente Que tem a facilidade Da comunicação É chegar e falar Agora quantas vezes Quantos entrevistados Quantas pessoas Que chegavam lá E a gente via Pessoas muito bem instruídas Pessoas ali PHD nas suas funções Nas suas áreas E você via A tal Travava Não tem Não tem aquela leveza Para se soltar no microfone Trava Pessoas que tremiam Pessoas que A gente vê muito isso É Então realmente Nasce com a gente isso Eu acho que Tudo nasce com a gente Tudo A gente só vai aperfeiçoando Se envolvendo Entendendo O que é para ser da gente O que não é Porque muitas vezes A gente acha que nasceu Para certas coisas Que não tem nada a ver com a gente E às vezes a gente demora Entender também Mas você sabe que Sou um pouquinho cara de pau Eu comecei já faz 12 anos Que estou trabalhando Falando na rádio Você vê só Pena que eu não posso falar Todos os dias Eu falo em outro recinto Não, você fala Você fala Então A Neide Eu vou falar É porque Gente Posso falar O paciente Que eu podia mandar em tudo Não Não dá para dar o microfone Para ela É que assim Vocês aí Que estão acompanhando A Rádio Líder Nós estamos aqui Simultaneamente Gravando um vídeo Para colocar lá No nosso canal Então Só para explicar Para os caseirinhos E as caseirinhas Que muita gente de fora Viu Neide Muita gente de fora Muita Dos 1600 caseirinhos E caseirinhas Que nós temos hoje Mais da metade É de fora de Rolândia Olha Então Para vocês saberem A Neide A Neide Spangenberg Melo É uma belíssima Professora de geografia E ela é Então por isso que ela fala demais Fala o dia inteiro E chega no sábado E ela quer falar mais um pouco Fala até que não deve Não é Rana Não A gente fala tudo Porque falar na rádio Pegar o microfone é fácil A responsabilidade da sua fala Que vai permear os quatro cantos E quatro ventos Que é responsável Quando você vai falar O que você acha Que deve falar Neide Que você vai assumir E em tantos tipos de pessoas Que nós somos O ser humano Ele reage às coisas Das mais diversas formas Mas sempre tem aquela pessoa Que absorve A sua informação Com entendimento Muitas vezes com concordância Ou não Mas com entendimento Outros Parece que eles já estão Tão inflamados ali Que ele só espera Qualquer coisa que você fale Para vir contra E bombardear tudo Então o microfone Tanto Qualquer meio de comunicação É uma responsabilidade Muito grande É muito veloz Muito rápido É rápido E não dá tempo De você voltar atrás Não Você falou Não dá tempo E não tem como Não tem como Mas você não sonha mais Voltar para a rádio Não, Ana? Ô Neide Você sabe que assim Eu sou muito Você perdeu Não, não perde Não perde A gente ouvia dizer Dos mais antigos Lá, né? Dos amigos mais antigos Que a rádio é cachaça Que ela vicia Que microfone é cachaça Vicia E vai ter que poder tossir Eu estou com vontade de tossir Não, pode tossir Fica à vontade E daí E assim Sabe Eu penso que Tudo tem momentos na vida E teve um momento De eu parar com a rádio Quem sabe Se tiver um momento Para eu voltar Eu sinto muita falta Da convivência Os ouvintes A gente tinha muita interação, né? Eu sinto muita falta disso E hoje Mas talvez um pouco Em tão pouco tempo Um pouco mais amadurecida Então não seria ruim O tempo é implacável, né? Ele vai amadurecendo A força Não adianta Pelo sim ou pelo não E você sabe que é bom, né? Essa questão de Vai amadurecendo As suas ideias são outras Você passa o seu pé no chão Não fala tanta abobrinha E como é bom, né? Mas como é bom A gente fica ficando É, é Eu vou ficando É, é E isso é uma questão assim de Acho que Prepara bem a alma da gente, né? É isso mesmo Porque a gente vai ficando Mais assim Amorosa Mais sensível Apesar que sensibilidade Você já traz também Porque a rocha tá aí, né? O povo tá uma rocha Não dá não, Ana? Ai, Neide Por que será que as pessoas Se deixam tanto Se levar pelos acontecimentos externos, né? Eu falo que assim Tanta coisa tá errada Tanta coisa Deveria melhorar Mas, gente Você já percebeu Nós estamos aqui, né? No meio de comunicação Mas você já percebeu Que uma notícia ruim Ela Ela extravasa Ela explode Ela vai dos quatro cantos Mas tem tanta coisa boa Mas tem tanta coisa boa Só que, infelizmente Não vai pra frente A notícia não vai pra frente O negócio não vai pra frente Então as pessoas Já vão criando uma casca De só esperar coisa ruim Não é assim Então isso que vai endurecer Mas você sabe que A grande mídia Principalmente Em todos os lugares do país Enaltece mais A criminalidade É o que vende mais Que triste, né? A mulher apanhou lá Puxa, vamos deixar aqui o cara Pode ver Canal de televisão Sim Geralmente ele anuncia Bem no comecinho E deixa pra soltar no fim E solta no fim, né? É como São algumas coisas que a gente guarda de bom Mas aqui no meu caso Vou guardar de bom Pra você falar do seu canal daqui a pouco, Ana Tem tanta coisa bonita pra gente ver Mas a semana passada, Ana Eu falei aqui Que uma moça foi alugar uma casa E chegando no lugar Ela viu uma casa assim Meio abandonada E uma placa Aluga-se Eu sou bonita por dentro Dizendo que ela falou Como? Uma casa toda quebrada Assim por fora Que criatividade já Pra começo de conversa Não? Mas você veja uma coisa Que beleza E ela disse que Quando ela alugou a casa Quando ela entrou Ela espantou Era bonita dentro Dentro de você Há algo Chega emocionada Não é linda? Não é linda? Por isso que devemos Falar sempre Da coisa boa Mas a tendência Do mana Eu não sei o que é isso Você sabe, Neide É por isso que Quem tem A gente estava falando Sobre o dom da comunicação Que Deus nos deu Seja através de você Na sala de aula Ou aqui no microfone Ou eu lá Com meus caseirinhos E caseirinhas Mas é por isso Que a gente tem Que explorar isso Porque o mundo Ele já está Tão cheio de gente Que não está Prestando atenção No bonito por dentro Então a gente Tem que explorar Esse dom da comunicação Pra poder levar Um pouquinho Da leveza do mundo Da beleza do mundo Pra essas pessoas Seja através Do seu jeito Bom dia O bom dia Virou uma coisa Tão automática Que você encontra As pessoas na rua Bom dia Bom dia Bom dia Ninguém olha pra ninguém Gente Bom dia Uma coisa tão importante Bom dia Bom dia É o desejo É o desejo Que você tenha Um bom dia Eu não te conheço Não sei o seu nome Você deve estar Cheio de problemas Assim como eu Porque todo mundo tem Mas que o seu dia de hoje A minha energia Possa melhorar O seu dia Então bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A escola Ela tem que trabalhar Com as emoções Sala de aula Não funciona sem emoção De jeito Não tem Alguma coisa Funciona A estética do mundo Tem que ser mostrada Para o aluno Tem a natureza bela Eu tenho que mostrar Essa estética da vida E infelizmente Tem dois lados O seu trabalho é lindo É magnifiquérrimo Não, porque nós temos Uma beleza de um filho Lá, né? Agora estou com licença Vai fazer Vestibular domingo Agora na aula Sabe o que ele vai fazer, né? Bem básico Ele vai fazer física Ele está torcendo Para que dê certo Só meio período de física Para que ele possa fazer O técnico de química à noite Aí então você vê Uma pessoa que quer cursar Uma universidade de física Gente, não educação física Física É física Uma pessoa que quer fazer física De manhã E um curso técnico de química À noite não pode ser normal Ah, é muito normal As menções honrosas lá Ele recebe todo Todas Todo trimestre Ele está recebendo Todas, graças a Deus Um dos melhores alunos Do colégio Que ele tira o chapéu Oh, meu Deus Muito obrigada É um filho abençoado Com todos os outros, né? Os três O outro está no segundo ano De direito Nossa Ele já tinha performance, né? Ah, ele não quis outra coisa Da vida, né? Saiu do segundo grau Fez o primeiro ano de direito Trancou Agora voltou para a PUC Está no segundo ano Está acabando o segundo ano Que maravilha E o outro ali Está esperando crescer Mais um pouquinho Ele já diz o que ele quer fazer Ele já vai dizer Ah, ele gosta de Ele quer ser youtuber Ele quer ser professor Professor Ele tem uma escola Ah, já abriu a escolinha? Já O nome da escola dele é Escola Eiffel Nossa Menino Olha aí Já está direcionando o destino Mas vamos dar uma paradinha Só para tomar um pouquinho de água A gente já volta Essa água gostosa Essa água gostosa Que falaram que ia faltar Nas casas Quinta-feira A Sanepar anunciou Que ia ficar Vários lugares aí Sem água, gente O calor desse Sanepar Não pode fazer de madrugada Esse trabalho A madrugada Enrolou Aqui na minha língua Agora Por que tem que pintar O asfalto Durante o dia? Você pode trabalhar Durante a noite Paga o extra Para não perturbar as pessoas Grandes vilas aqui Povoadas Iam ficar sem água Parece que Não sei Tem pessoa que nem trabalhou Que prometeram Que ia faltar água E depois não fecharam A pessoa não foi para o trabalho Não sei A Sanepar A água aqui é gostosa Mas vou te contar Tá dando trabalho A Sanepar Com o povo Nesse canal Criar o seu próprio canal Ou é um grupo de pessoas Não sei É o meu próprio canal É o próprio É individual É individual O que aconteceu? Assim que eu fechei A marmitaria Nós Em família Resolvemos assim Eu resolvi Tive o apoio deles Que eu ficaria Um período em casa Você sabe que eu nunca fiquei Que eu sempre Desde de novinha Sempre fuçando coisa Para fazer Sempre trabalhando Mas assim Esse momento me pedia Para eu ficar um pouco em casa E dar uma atenção Para ser uma dona de casa Aí você sabe Você conhece a Ana Paula Ou a Paula Lopes Eu falei Gente eu não vou aguentar isso não Menina Você não sabe Que eu me apaixonei Pela vida De dona de casa A princípio Era uma ideia Por poucos meses Quer uma outra vida não Não Adorei a vida De dona de casa É prazerosa né Fazer as coisas com amor Dentro de casa Para os filhos Para o marido Cuidado desse espacinho É o único espaço adorável Eu que imaginei Que eu fosse ter tanto amor Por isso Era o momento Era o momento De eu fazer isso Só que acontece o que Depois de uns seis meses Junto com isso Vai vindo aquela sensação De inutilidade De ociosidade Gente Nenhum ser humano Pode ficar só no mundinho dele Ele tem que dividir Ele precisa Aí eu comecei E eu sempre Eu assisto muito o YouTube Eu assisto muito Em casa a TV aberta Não existe mais Então Né A gente Porque no YouTube Você assiste o que você quiser Você vai se aficionar Você assiste o que você quiser Então Eu assisti muito o YouTube Um tempo atrás Uns seis meses antes do canal Eu tinha comentado Com o Gerson Ele acha que eu vou criar um canal Ai Mas eu não tenho coragem Tanto que eu pouco apareço Né Hoje Com esse vídeo de hoje Vai ser a terceira vez Que eu estou aparecendo Eu acho que eu vou criar um canal Ele sempre Apoia tudo, né Tudo Vai, vai Não É um bom marido Apedece bem Não tem Não tem Não tem pressa Eu falava Não tem pressa E fui me enrolando Fui me enrolando Por uns seis meses Ai comecei a amadurecer melhor Porque você vê gente Nenhum De realmente Que não sabe Gente Não sabe fazer o arroz E não é porque Não sabe fazer Porque não quer É porque não teve instrução De vida corrida Que sempre comeu Não sabe Falei não Eu vou levar um pouquinho Da minha cozinha Para essas pessoas Chegava na hora De fazer o tal canal Eu travava Trava Não, não Deixa para daqui a pouco Esse homem perdeu a paciência Comigo falando dele Para daqui a pouco Olha lá Caseirinhos e caseirinhas Não foi eu Quem criou o canal Marido apaixonado É assim mesmo Cuida da mulher O senhor marido ali Que criou a conta No canal do Youtube No dia 15 de janeiro De 2019 Falei Bom, já que está lá Eu vou fazer uns testes Eu sou obrigada Não, vou fazer uns testes Vou gravar aqui em casa E ver o que acontece Mas não é para postar Aí gravei O Leonan Que é meu editor Ele que edita para mim Gravei lá Eu fazendo um bife acebolado Coisa do cotidiano Gravei Botei as vasilhinhas lá Gravei e tal Falei, né Arrumei nome para o canal E tal Aí beleza Eu falei Então você edita O Leonan O teu pai vai pôr lá Mas é só para a gente É só no privado Não mostra para ninguém Tá Aí nisso eu fiz dois Um reaproveitamento de sobra Com churrasco E o outro Se o bife acebolado Isso no dia 19 de janeiro No dia 22 Era meu aniversário, né Pois esse homem foi lá E postou todos os meus vídeos Daí não teve jeito Aí eu tive que ir me andando E me andando Aí vai pegando gosto Aí você vai fazendo amizade Vira uma família E ali eu junto as minhas paixões, né Que é a comunicação Eu tenho paixão, né Você tem a paixão da comunicação E da culinária E da culinária A mão de fada O alimento Você sabe que isso é interessante Que a gente não vê O fazer a comida Como fazer comida É o alimento É o que vai nutrir a minha família É o que vai nutrir A outra pessoa Então não precisa ter só o trigo O ovo e o açúcar ali Tem que ter A maior pitada ali É o amor É o amor É a energia Que você está colocando Eu também tenho paixão Tudo que eu vou fazer Para alimento Eu gosto Eu me entrego Uma pia Encostar a barriga E você sabe que a gente Falando de unir as coisas Nós temos Eu tenho lá no canal Caseirinha que veio Da rádio Nós temos Eu tinha lá Eu tinha não, né A rádio tinha uma ouvinte Fiel Daquelas que participavam O que era ela? Viviane Rai Ela é uma caseirinha Que está comigo desde o começo Ela comenta nos vídeos Isso é importante Você conseguir Tem seguidores Você conseguir levar Pessoas junto com você Que já conhecem a sua história Que já conhecem a sua essência ali Interessante Nessa questão do alimento Você está falando da novela ali A moça Como é aquela moça, Ana? Então, a gente vê Ela está muito famosa no YouTube Está todo mundo fazendo O bolo da Maria da Paz, né? Mas que menina Para gostar de fazer um bolo Do nada ela faz um bolo É o talento, né? É o talento E você sabe que também Induz as pessoas A abrirem o seu próprio negócio, né, Ana? Eu quero falar O que é Esse YouTube, esse canal Vários canais Diz que ninguém mais viverá Sem o YouTube Daqui para frente Por negócio Ou por paixão Coisas particulares Para mostrar um filho Diz que o YouTube Será o top Do momento Daqui para frente E tem um lado profissional É uma plataforma Que não existe Não existe nada Que ele só pede para o Google, né? Que é o maior E daí em segunda é o YouTube E assim Tudo, qualquer coisa Às vezes tem umas ideias na cabeça assim Fala Eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso Eu vou gravar para os meus caseirinhos Eu acho que é o que inventei Mas eu acho que foi eu que inventei Porque veio na minha cabeça Aí eu falo Bom, deixa eu me certificar A hora que eu vou lá Ver, 300 já fizeram Então é isso que eu digo Tudo que você pensar Tudo Qualquer coisa Qualquer coisa Eu não vou nem exemplificar Como tirar ferrugem Como desencravar a unha Como fazer Qualquer coisa Qualquer coisa Que você imaginar Você digitou no YouTube Alguém já pensou antes Já pensou antes É por isso que eu digo Tudo que tinha para ser criado Já foi Então a gente vai Porque eu perguntei para você A hora que você pegou o bolo A cuca A receita é original Sua Você pôs o ovo lá A farinha e mexeu Mas você sabe por que Que essa é minha Você sabe por que Que essa eu vou te dizer Que é minha mesmo Primeiro porque A minha geleia de jabuticaba Que está aí no meio Que está lá no canal Existe a geleia Mas a sua Fui eu quem fez Fui eu quem fez Ali a quadclina Como é que são feitas as cucas As cucas Elas tem normalmente Lá a massa embaixo O recheio e a farofa Essa minha Como eu queria fazer Na forminha pequena Para poder presentear Eu trouxe para você Já levei hoje de manhã Para uma outra pessoa Já espalhou para a cidade Já estou espalhando Estou no meio ainda Ainda tem mais Vou levar para a Wanda E a Adriana Lembra das meninas Então a cuca A farofa Deveria estar por cima Mas como era uma forminha Que eu não sabia Como eu ia desenformar A farofa está no meio Ela desceu Não, não Eu que coloquei Eu recheei de farofa Junto com a geleia E daí eu cobri De volta Pus uma farofinha Por último Então essa cuca Está com a farofa no meio A hora que você cortar Você vai achar Mas você pode me falar Se essa farofa aqui de cima Você fez com óleo Ou com margarina Margarina Ou é segredo Não pode falar Mas você acha que Eu tenho um canal de culinária Se fala ao vivo No canal de culinária Você acha que eu vou querer segredo? E você sabe, Neide Uma coisa que a minha mãe me falava Sempre Minha mãe é falecida Já há 25 anos Adorado, mãe E ela sempre dizia uma coisa A pessoa que nega uma receita para alguém Porque tinha essas coisas Aí o segredinho eu não dou A pessoa que nega uma receita para alguém Não vai ter fartura na vida Não é sinônimo de fartura Eu nunca neguei No próprio restaurante Às vezes as pessoas estavam comendo alguma coisa Ah, como é que você fez isso, Neide? Eu dava passo a passo Mas no pé da letra Se não desse certo para a pessoa É porque alguma coisa diferente era ele Eu já penso o seguinte Então, isso é a magia da culinária Cada um tem a sua técnica Se eu te der aqui Dois copos de arroz Dois leite de alho Quatro copos d'água E pegar para mim também As duas para eu fazer o arroz Não fica igual Não fica igual Cada um tem o seu Nesse dia eu cheguei na casa do meu filho Ele falou Ô mãe, vem aqui na cozinha um pouco Falei, fazer o quê? Dá uma olhada nesse arroz Eu não gosto de arroz papo, mãe Mas ele está ficando papo, mãe Ele come com um tantinho assim de arroz E um tantão assim de água Como é que não vai ficar, né? Eu falei, tá bom filho Vou salvar o teu arroz Aí eu tive que salvar aquele arroz dele Porque é a técnica É a técnica que ele está usando É noção, né? É noção É uma noção Aí faltou noção É o Leonardo Ô patrãozinho, você que me perdoa aí Mas não é nem técnica Isso aí é noção Ele fala Mãe do céu Eu não quero arroz papo Eu quero comer o arroz igual o da mãe Eu falo, puxa Vou ter que começar a ir lá Fazer o arroz Mãe que eu ensinei Já ensinei Aí deixei ele comendo o arroz dele Mas é um prazer estar aqui Mas eu quero abordar outro tema com você Daqui a pouco você continua falando do seu caseiro Não, isso eu estiver falando demais Se eu estiver aqui embora É só me avisar Não, tá? Mas tem várias perguntas aqui Então fica à vontade Você que é uma pessoa tão politizada Tão assim, clara Uma mente tão perfeita Jovem ainda Obrigada pra tudo De nada Por que você me fala A parte das mulheres O por que a mulher se permite As causas Medo O amor não pode ser, Neide Porque é impossível que a violência não mata o amor Né? Então as causas É difícil da gente julgar Eu não sei se a mulher Ela é um ser tão mais sensível Tão mais Que ela fica acreditando que a pessoa vai mudar A mulher tem o dom de acreditar mais É, mas é inacreditável Que a mulher pensa dessa forma Pensa Só que assim E ninguém muda ninguém O que eu penso O que eu penso é que é grave Muito grave Que é triste Tem que ser denunciado Mas se eu pudesse deixar assim um conselho Não é conselho Quem sou eu Se eu pudesse deixar uma palavra Eu diria o que? Que de alguma forma Procurem ajuda e saiam da situação Porque tem vida pela frente Tem muita coisa pra acontecer É, sabe? Outros dias virão A liberdade virá Procurem uma forma de sair da situação Com ajuda É complicado Mas não dá Não dá Então basta A violência contra as mulheres Tem que Basta Contra tudo, né? Mas contra a mulher é uma coisa grave Mas como que uma pessoa fala que me ama Me dá um tabefe Então Eu te amo e vou te espancar Pois é A mulher grava Agora se a mulher fala assim Bom, ele me bate mas eu amo Aí ela quer ficar Daí, daí, daí A gente pode fazer Não, não é É aquela história Sete bilhões de pessoas Cada uma pensando diferente A gente não sabe Na alma da pessoa Mas tem algumas, Neide Que sinceramente Não saem da situação Por falta de De informação De querer enfrentar Por medo Eu vou dar uma ideia aqui Para uma mulher Para as mulheres Você está aí amargurada Você está aí amargurada Está sofrendo Está levando aí, né? Xingamento De toda a ordem Corre lá para a escola Do colégio Kennedy Faça a matrícula Você está lá no EJA A EJA está lá para te socorrer Você entra em uma sala de aula Você vai criando uma força interna Você vai transformando o seu espaço E outra coisa Não aceite mulherada E o homem também é Pelo amor de Deus O homem é muito forte Para dar um tapa-beco Muitas têm muita vergonha, né, Neide? Quantas famílias aí Que a gente vê chegar ao fim Depois de anos Que era uma fachada Que a gente pensava Que estava tudo bem E nunca esteve Por vergonha Não pode, gente A realidade está aí Para ser enfrentada, né? E a tal da mentira também, né? Eu estou estarecida Eu tenho um caso aqui Uma colega minha Que eu até chorei junto Ele falou Não, não é possível Mas aconteceu isso Aconteceu sim, Neide Falou Não é possível As pessoas têm que ser Claro, Ana Tem que olhar no olho do outro Falar Discutir Eu não te quero mais Nem precisa falar Que eu não te quero Não estou afim mais Só Não tem que fazer ninguém sofrer As pessoas Elas se juntam Com o objetivo De passar a vida junto Só que se não deu Só que se não deu Melhor estar cada um feliz Num canto Do que os dois sofrendo junto Ali Se agredindo Não pode, não A sociedade, Ana Às vezes Ela é Ela que abre esse espaço aí Para esse sofrimento das mulheres É muito permissiva Mas você sabe que a mulherada Hoje está tendo como guerrear Elas podem ser guerreiras É um mundo É um mundo de oportunidade Elas podem ser o que elas quiserem Elas podem ser o que elas quiserem Elas podem ser lá As doutoras Elas podem ser a frentista Do poço de gasolina Elas podem ser mecânicas Elas podem ser a dona de casa Pode ser o que quiser Eu não sou dona de casa hoje É o ser humano Você pode ser o que você quiser O que você quiser Porque teve um período E não faz tanto tempo atrás A gente fala de uma história aí Que a mulher Ela era muito recriminada Em certos segmentos No mercado de trabalho Inclusive a radialista Inclusive a radialista Era diferente Ter uma mulher radialista Era a hora Então E com o tempo Acabou isso A mulher pode ser o que ela quiser Eu tenho uma amiguinha A Olga Que também já trabalhou com Gente Ela sai por aí Pintando parede E dá as melhores Uma querida Uma linda Então a mulher pode ser hoje O que ela quiser E isso deve ser motivo de força Para que ela enfrente A violência O maltrato O mal gosto Do relacionamento Tem que colocar o primeiro não Não faça isso mais comigo Exatamente Pronto Na próxima Não tem próxima Não pode Se tiver falando de violência física Não tem próxima Não pode ter Mas eu gostei assim Do seu pensamento Eu falei que a Ana Ela é bem politizada Ela é bem entendida Ela manja todos os assuntos Nossa senhora É a pessoa preparada Para permear nossos espaços Aqui em Holândia Obrigada Apresentações Tudo A escola Começar a chamar Para você dar palestra Sobre o rádio É muito interessante isso Ana Quem não se mostra Ninguém Não toma conhecimento E quem não vai atrás Também Tem que Vamos lá então Ana Eu quero saber Fazer receita Neide Eu posso fazer É tudo real Nem que fala Desculpa gente Mas tem hora Que não dá para segurar Neide Eu posso fazer A hora que eu quiser Se eu quiser postar Dois ou três Ou quatro vídeos por dia Eu posso Se eu quiser fazer Ah não tem limite Não A nossa média A nossa média O que a gente vem mantendo Que acabou assim O que aconteceu Realmente Não foi nada Mas o que aconteceu A gente tem mantido Uma média De dois a três vídeos Semanais Acontece De uma semana Ter um De uma semana Ter quatro Mas a média De dois a três vídeos Semanais O que que acontece Não é uma coisa Criada para o canal As minhas receitas Não são Não é nada Que eu vou lá E invisto para fazer No canal É uma coisa Que eu vou fazer Na minha casa Para todo mundo E que eu não fiz Ainda no canal Então Eu vou gravar Pronto É Então assim Da sua via Para o canal Exatamente isso Do seu fogão Para o seu Então tem dia Que eu vou fazer Uma coisa que eu já fiz Não tem porque Eu mostrar de novo Tem dia que é uma coisa Que eu acho Que não faz sentido Por ali Então assim A média Mas a gente tem Se mantido aí De duas a três vezes Por semana Em questão monetária Tem retorno É isso que eu quero Eu estou curiosa Eu ia deixar por último Por último Isso é muito importante Neide Hoje Todo mundo tem Centenas de milhares De canais de Youtube Então Todo mundo quer ser Visando o Meio financeiro O monetário é importante É Só que no meu caso Eu sabia Porque Eu sou da Da geração novinha No Youtube Tem gente aí Então eu sabia Que seria uma coisa Muito difícil De eu alcançar Uma monetização Então o nosso objetivo Sem hipocrisia Não era isso Não era isso Não era não Não é É realmente compartilhar As minhas coisas Com pessoas Ocupar a minha ociosidade Esse é o objetivo principal De forma criativa Claro que aqui Ninguém rasga nota Ninguém é doido Ninguém é doido Claro que a gente Pegar nota de 100 E rasgar É uma plataforma Que ela é muito exigente Ela se obriga A ser muito exigente Se não Não tem como Então para você Ser monetizado O que você precisa? A princípio É ter mil inscritos Eu achava Que eu não ia chegar Nem nisso Falei Gente Não Por isso que eu falava Que não era a intenção De monetizar Era de dividir Um pouquinho Do meu conhecimento culinário Eu falei Gente Mil inscritos É muita gente É muita gente Nossa Barbaridade Então Aí nós atingimos Essa marca No dia 1º de agosto Mil inscritos Hoje nós somos Em 1.600 Amanhã seremos mais Se Deus quiser Se Deus quiser Já está sendo Então tá Então esse é o primeiro passo Nós já atingimos Tá bom Agora nós precisamos De 4.000 horas assistidas 4.000 horas São 240.000 minutos É um longo caminho Nós estamos com o que Gerson? Quanto já? Nossa Ele sabe até os detalhes 2.380 Ele que direciona tudo E cuida Por que Neide? O que que acontece? Os nossos vídeos Tem uns grandões Esse de hoje Vai ser uma hora Viu caseirinho? Viu caseirinho? Mas a maioria dos vídeos Eles são de 4.000 5.000 8.000 minutos O mais É rápido Então quanto de gente Que tem que assistir Inteiro Para eu chegar Nas 4.000 horas Aí se eu chegar lá No dia 15 de janeiro Que foi o dia Que a conta foi criada Eu não atingi As 4.000 horas A plataforma vem e me tira E me tira o primeiro dia Do meu trabalho Vai eliminando Vai eliminando Aí eu tenho que ter mais Para cobrir aquele primeiro Então é um objetivo Bem difícil de alcançar Mas eu acho que a gente A porcentagem O que tinha e o que não tinha Quando eu estou fazendo Quando eu estou fazendo Alguma coisa à noite Não investi em nada Falei Enquanto eu não ganhar Não tem porque eu investir Ô Anê Eu entro lá no canal Eu tenho que ir lá Curtir Para dar o tanto de pessoas Que vai somar lá Com o culto Eu posso E aperto E aperto o sininho Também O sininho é ótimo Porque daí você vai receber As notificações O curtir também É muito importante Porque a plataforma Vai entendendo Que estão interagindo Com os seus vídeos E gostou Porque Tem gente Você sabe que tem Tem uma amiga Lá na Espanha A Verônica É uma desbocada Baiana Linda De um coração enorme Mas nem todo mundo Entende a pregação Ela fala Que tem Os olhos de seca pimenteira Então tem muita Seca pimenteira Sabe o que elas fazem? Elas vão lá No vídeo da gente E dá o negativo Lá Dá o dislike Elas acham Que estão prejudicando Mas estão nada O Youtube entende Que soma Que soma Ué Você assistiu Não gostou Mas assistiu Então vamos Vamos mandar para frente Isso aqui Por que você ia mostrar Aí agora? Eu queria contar Para as pessoas Para os ouvintes Da Rádio Líder Que tem muita gente Que não está interativa Com esse negócio De Youtube ainda Porque é uma coisa recente Eu mesmo Assisti tanto tempo O Youtube Eu assisto na TV Então eu coloco lá E a pessoa Se inscreve Eu vou lá saber Para que eu tenho Que eu tenho que me inscrever Então tem muita gente Eu vejo muito Eu aprendo bastante Então para quem não sabe Se você for no Youtube Você vai digitar lá Aí você procura Gente, só vamos lembrando Que a Ana Paula Ela nasceu aqui em Holândia Na verdade Eu nasci em Ah, o Youtube Assista do que você quiser Mas a partir de hoje Está aqui a Paula Os rolandenses Ou os rolandenses Conforme vocês queiram Assistam o canal Caseiro Cozinha da Paula Olha, a gente É gente daqui Posso assistir milhares Mas essa aqui Não posso largar a mão Exatamente Você vai mostrar O que você mostraria Não vai mostrar Eu queria só falar Para a pessoa Eu só vou te avisar Que nós temos 5 minutos Vixe Maria Você quer receita Ou você quer Não Pode falar rapidinho Não, você fala Ah, tem lá no canal Tem, tem Ah, tá bom Você que sabe Mas você fala A receita que está lá Então, não É só você entrando lá A hora que Vai aparecer o vermelhinho Embaixo Inscreva-se Ah, eu tenho que me inscrever lá Tenho que me inscrever De preferência Aí eu aperto lá Que eu gostei Que eu estou assistindo Se quiser Se você gostou Você aperta E o sininho E o sininho Para receber direto Mas isso tudo é Se você quiser Se você gostou Não, eu vou querer Agora Eu vou perguntar Deixei tudo Para perguntar para você Tá bom Eu estou aqui E a hora passa muito A hora Mas como é a receita Que você ia passar aqui hoje Então Você tem o quadro da docica Tem o quadro da docica Só que hoje Eu não vou pôr a música A docica Ela está respeitando Eu estou respeitando As normas aí Obrigada, Neide Gente, então Neide Vamos fazer um sorvete Tá calor, né? Tá calor Com menos de 10 reais Mais dois litros de sorvete Você já viu isso? Nossa, é milagre? Mais ou menos E caseiro Com coisa que você sabe Que está indo dentro, né? Então vamos lá Você vai precisar Mas a pessoa vai ver aí Depois na live E não precisa escrever nada agora, né? Não, se ela quiser Já tem lá no canal caseiro Já tem no canal caseirinho Tá lá no YouTube Tá lá no YouTube Uma caixinha ou latinha De leite condensado Uma de creme de leite E vai bater aquilo lá Por uns 5, 6 minutos Até que você Vê que está tudo bem incorporado Bem cremoso Pronto Tirou dali? Coloca no congelador Numa travessa grande Sempre coberta Você pode cobrir ali Com papel filme Né? Aí você coloca a congelar Hora que começou a congelar Que deu uma boa consistência Você vem com a batedeira E pronto Tá feito o seu sorvete Você vai bater ele Por mais uns 5, 6 minutos É um sorvete, Neide? Baratinho Saudável Gelatina É bom pra molecada É bom pra gente, né? Por colagem É pra mãe Dos filhos Pra família inteira E é bom, né, Jé? É muito bom É bom, né? Hoje eu vou assistir seu canal Hoje eu vou escalar Eu não vou perder A Jéssica também já pode Hoje também já curtir Vamos espalhando aí O canal da Paula Lopes É, o canal caseiro Cozinha da Paula Tá tudo certo Certo? E você Eu quero que a pessoa Olhe bem pra Ana Que ela é uma pessoa Muito bonita Obrigada Ela só tá de perfil aí Porque ela não olhou muito Eu já tenho problema Com as câmeras, né? Eu tenho Então pra mim É que hoje eu tô bem à vontade Então, mas eu tenho Um pouco de problema Com câmeras Aí hoje eu tô com duas Só pra me tirar do Da minha zona de conforto Então imagina Deixa a pessoa aí Nessa boniteza Por dentro e por fora Também E quem sabe Você retorne pra rádio, né? Quem sabe É só sonhar, né, Ana? Falar O meu sonho vai dar certo Não sei Eu sou muito grata por tudo Essa semana eu tinha falado isso Pros caseirinhos É um vídeo longo Tem mais de 40 minutos Mas se morre Se não tiver nada a fazer Vai lá assistir Eu tinha falado da minha gratidão Por toda a família Mello E isso Você sabe que é comigo mesmo Isso é do meu coração Tô grata mais uma vez Por estar aqui E estar com você Pra mim é sempre um É um privilégio É coisa boa da vida Eu que agradeço, Ana E não precisa falar Eu não vou mais te chamar, Ana Eu venho Venho de xereta, viu, Jéssica? Chega aqui Até o dia que eu viajar Você vai falar Ana, pode vir para o seu caminho O casalinho aí Estou à disposição Aí você toma a conta aqui Do microfone Manda em tudo Manda em tudo Manda aí Brilha com a Jéssica Pode deixar A Jéssica é boa gente Ela fica ali Com certeza Apertando os botões Tô muito grata a você Aos ouvintes Posso mandar um beijo Pra cada um deles? Pode Pra todas Matar saudade É muita gente, né? Ô gente Olha, a rádio realmente A Rádio Líder É um meio de comunicação Muito importante Na vida de todos nós, né? E hoje é um prazer Estar aqui Falando um pouquinho Com você que tá em casa Eu tenho certeza Que muitos de vocês Que estão aí, né? Tem memória lá Seja da Ana Paula Medeiros Ou da Paula Lopes Eu estou aqui Pra abraçar O seu coração, viu? Que Deus abençoe Poderosamente A vida de cada um de vocês Obrigada, Neide Obrigada mesmo De nada Foi um prazer Assim, de coração A Recíproca é verdadeira Não tem outra palavra Pra falar Se não for essa De amor De família mesmo É verdade Que eu convidei Para que você Viesse aqui E falasse da sua vida E profissional Dessa habilidade Que Deus te deu Fazer os alimentos Para todos Pra variar A gente fala demais A gente vai misturar Mas é bom, né? Dá tempo de eu contar Só uma coisinha? Pode Rapidinho Antes que o padre venha O padre vai vir Não, nós já estamos indo Gente, nós saímos Na outra rádio A Jéssica Ela ia lá A Jéssica Os ouvintes Os caseirinhos Ela passava por lá E tal Aí chegavam os meus comerciais O meu horário Do meu intervalinho de programa Ali que são 3 ou 4 minutos A gente ia para um tal De um corredorzinho Lá papear um pouquinho Que saudade, gente A Jéssica Dava comercial Gente, dava comercial Operador gritando Volta, Paula Volta, Paula E Paula e Neide Peraí, menino Peraí, menino Lá nos papos Conversa, rende Obrigada, Neide Pois é, uma coisa assim Tudo saudável Tudo saudável Dá vontade De deixar boa lembrança Qualquer dia a gente vai se encontrar lá Lá naquele corredor Só pra contar saudade Um grande abraço Obrigada, Ana Obrigada, gente Obrigada a todos Olha, vamos investir na vida, né? Você pode agora A partir de hoje Reduzir o sal Da sua comida O açúcar Tomar bastante água Fazer caminhadas E a palavra mágica Amar demais Amar demais Não é demais, né, Ana? Nunca Nunca é demais Ame todos Um grande abraço a todos E até a próxima Obrigada pelas pessoas Depois eu vou ver aí As pessoas que entraram E vou mandar abraço Uma por uma Isso mesmo Eu também consigo ver, né? Consegue Ah, então Vou ver também Ó, Gerson Muito obrigado, né? Pra dizer Você tem marido Quis uma live hoje O marido tá aqui Eu participei de uma live Esse marido Cuida, hein? É um casalzinho Abençoado por isso Amém Obrigada Um abraço aos filhos Tá bom? Obrigada Tchau Ô, as caseirinhas Caseirinhas Agora eu tô aqui A Neide vai se despedir Deixa eu fazer um convite O canal Reeducar é Preciso Tem uma fanpage, né, Neide? É própria Pode todo mundo assistir Todo sábado Educação Educação ambiental É de tudo É cidadania É tudo Tudo que envolve o meio ambiente O que é o meio ambiente? É tudo É todo espaço É tudo espaço Gerson, mostra aqui, ó Fazendo favor Gente, eu tenho Minhas plaquinhas dessa também Eu tenho Eu era Tá bom, amor? Só pra Pode colocar lá na sua página É, eu tenho um monte Dessas aí guardadas Eu era a melhor radialista Todo ano, lembra Que eu recebi esse prêmio? Todo ano Todo ano Eu era a melhor radialista Todo ano Eu era a única Como que Rolândia abre mão do que é precioso na nossa terra Nós vamos despedir de vocês, caseirinhos Eu vou muito feliz Hoje eu sei que esse vídeo vai ser pra poucos Porque mais de uma hora de vídeo Imagina, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Mas o povo fica assistindo porcaria Vem assistir a gente Verdade É um prazer Neide, muito obrigada Eu te agradeço de coração Tchau Caseirinhos, obrigada por estarem aqui E até o próximo E volto sempre Eu não vou chamar Eu volto Você vem sozinha Eu venho Tá bom Música 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 Música